Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Dodge Mix 2 e o VK World S8, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Dodge Mix 2, do lado direito nós temos o VK World S8, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. A tela dos dois é idêntica, possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI, é 402. Processador do Dodge Mix 2 é o LED P25 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz, a GPU Mali T880 MP2. Já o VK World S8 usa o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 e 4 de 1.0 GHz, a GPU é a Mali T860 MP2. Câmera traseira e frontal do Dodge são fabricadas pela própria Dodge, com a traseira de 16 MP, como auxiliar de 13, e a frontal de 8, como auxiliar de 8 também. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Já o VK World S8 possui traseira e frontal, fabricadas pela Sony, de 16 MP a traseira e 13 MP a frontal, vale lembrar que a traseira possui uma auxiliar de 5. Ela também possui o flash, somente ela, e ela grave em 1080p a 30 fps. O Dodge Mix 2 possui 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB ou 128 GB, expansível até 256 GB. Já o VK World S8 possui 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 733 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128 GB. Ambos possuem esquema de baia híbrida, ou você usa dois tipos de operadora, ou você abre a mão de um chip de operadora e usa um cartão SD para expandir a memória. Wi-Fi é o BGN nos dois, em 2.4 GHz, e A no Dodge Mix 2, em 5 GHz. GPS e a GPS e GLONS nos dois, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados nos dois. Ambos possuem sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, magnetômetro para o Dodge Mix 2, giroscópio para o VK World S8 junto com a bússola e o biométrico. Bateria do Dodge Mix 2 possui uma capacidade de 4.060 mAh, fabricada pela Dodge com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o VK World S8 possui uma capacidade de 5.500 mAh, fabricada pela Samsung com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. O design dos dois conta com botões virtuais, corpo de metal e vidro, auto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preta e azul nos dois, e a versão ouro do Dodge Mix. Peso do Dodge Mix 210g, VK World S8 248. Chegamos então ao preço e custo-benefício, vale lembrar que esse custo-benefício é obtido a partir da nota do Antutu dividido pelo valor do aparelho. O Dodge Mix 2 está saindo por R$ 660,00 nos links da descrição e no primeiro comentário, e ficou com uma nota de custo-benefício em 98,7. Já o VK World S8, que também tem link na descrição e no primeiro comentário, está saindo por R$ 550,00 com uma nota de custo-benefício de 75,01. Chegamos então à última parte que define quem ganhou e quem perdeu, e como vocês estão vendo, não deu muito bom para o VK World S8, mas vamos lá. Quesito tela, vocês viram que é exatamente a mesma tela nos dois dispositivos. Processador, Dodge Mix 2 ganhou porque ele usa o Lp25 que é superior ao MT6750T usado no VK World S8. Quesito câmeras, essas câmeras que a Dodge equipou no Dodge Mix 2 são excelentes e entram 4 câmeras, enquanto o VK World S8 usa o da Sony, que são boas câmeras, mas perdem em comparação a essas da Dodge. Memória RAM e memória interna, o Dodge Mix 2 ganhou, mas não por causa dos 128GB da versão da outra versão dele, mas sim por causa dos 6GB de RAM. Conectividade, o Dodge Mix 2 ganhou por ter mais opções de Wi-Fi. Bateria, o Dodge Mix 2 perdeu porque o VK World S8 tem 1400 a mais mAh do que a bateria do Dodge Mix 2. Mas o custo-benefício vocês acabaram de ver que o Dodge Mix 2 levou a melhor, então acabou com 5 pontos para o Dodge Mix 2 e 1 ponto para o VK World S8. Mas isso, quem decidir é você, quem ganhou? Responde aqui no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Dodge Mix 2 e o VK World S8, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal, link na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.